Pois é, o sonho que te levou a aeronáutica foi o sonho de viajar muito. Viajaste muito ou apenas mudaste de capitais e moraste em várias capitais? Não, viajei, viajando, viajando para o exterior. Conseguiste curtir, mas... É, mas eu digo assim, a juventude faz a gente ter ideais, né? Então eu consegui muita coisa, voar num jato, até, vamos dizer assim, pegar de vez em quando ali e dar uma... Ah, o quê? Pegar no manche ali para dar uma olhadinha, dizer como é que está isso em voo, né? Por outro lado, tu pegaste como estudante na aeronáutica, tu pegaste toda a ditadura militar. Algum tipo de problema? Peguei isso, muito, isso, muito, isso, claro, fora principalmente. Quando eu estava fazendo o direito, o pessoal, ah, porque os militares isso, os militares aquilo, vocês estão muito enganados. Porque o militar de hoje, o militar de hoje tem pensamento. E claro que na aeronáutica, o sargento que queria estudar, ele era meio, na época assim, olhado com um certo desconforto. Porque aquele sargento era alguém perigoso, né? Então eu, na época, eu fui para São Paulo e São Paulo foi um foco muito grande lá da Revolução. E aí eu sentava de um lado e eu vi que sentava três, quatro junto comigo, o pessoal querendo saber alguma coisa, ouvir alguma coisa, aquela época assim. Mas eu já peguei o finalzinho, né? Que foi de 68, por aí em diante, foi quando eu entrei. Eu entrei o AI-5, né? É. Eu só digo assim, nesse momento de ditadura, quando falavam na faculdade, que diziam assim, pô, eu dizia isso. Esses militares, não, porque nós pensávamos. Eu não era de acordo, né? Que a Constituição fosse desobedecida. Isso era muito importante. Nós tínhamos essa consciência. Tanto prova que quando houve a Revolução aqui em Porto Alegre, os sargentos se revoltaram ali. Exato. Impediram. Então, claro. E nada mais, nada melhor do que uma democracia. Você poder se expressar, você poder fazer a sua música normalmente, né? Fazer carnaval. Mas tu foste pra São Paulo estudar. E o carnaval de São Paulo, tu conseguiste curtir? Aí eu cheguei, quando eu saí de Porto Alegre também, eu pensei, chegou a hora também de dedicar os estudos. Aí eu sei, se eu entrasse no carnaval, seria difícil, porque o carnaval é o ano inteiro. Então, em São Paulo, eu só curti o carnaval. E aí já fiz. E que tal o carnaval de São Paulo? É muito bom, o carnaval de São Paulo é bom. Inclusive, ele cresceu no momento em que tiveram o Sambódrom. Aí, estoura. E o nosso salto de qualidade aqui também vai ser, quando nós concluirmos o Sambódrom, aí o nosso carnaval vai crescer, vai ser um carnaval rico, porque nós vamos poder trazer o turista do Prata pra cá. Pois é, o que é que justifica a vinda de alguém pra assistir o carnaval de Porto Alegre? Qual é o diferencial que nós oferecemos? Eu quero que tu fale sobre isso no próximo segmento, tá certo? Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Joaquim Lucena, em pleno carnaval. Tudo pronto, bateria desafiada, nós vamos entrar em cena daqui a pouquinho. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230 1554. Lucena, eu te perguntei exatamente isso, qual é o diferencial do carnaval de Porto Alegre? Olha, o nosso carnaval já foi mais diferente, no momento em que ele foi lúdico. No momento em que o nosso carnaval decidiu-se por ter uma semelhança com o carnaval carioca, ele passa a ser um carnaval espetáculo, ele passa a ser um carnaval de economia, passa a ser um carnaval turístico. Mais pobre que o do Rio. Claro, mas para isso nos falta agora o complexo cultural, nós temos o complexo pronto, porque o nosso povo, a nossa gente no caso, ele nos satisfaz como público. Então não adianta trazer o turista agora, onde as nossas acomodações servem para nós. No momento em que tivermos o complexo pronto, o turista vai vir para cá, vai ter o seu camarote com ar-condicionado, com refrigerador, o garçom de smoking, e vai pagar caro e vai deixar o dinheiro e uma economia muito grande, vai girar na nossa portão. Agora, quem assiste o carnaval do Rio, num ano, assiste o de São Paulo no outro, vai a Bahia e tem um diferencial, e vai a Pernambuco e tem um diferencial. Nós não temos nada para oferecer, a não ser um carnaval um pouco mais pobre que o do Rio de São Paulo. O que é que tu pensas a respeito? Manter assim ou criar um diferencial? Não há necessidade de diferencial. E o carnaval é a mesma coisa que o futebol. Nós temos o Maracanã, nós temos São Paulo, nós temos o Rio Grande do Sul. Nessa escala, a gente gosta do que é nosso. Então, para ter ideia, o ibope aqui da transmissão nossa, do nosso carnaval, é maior que o do Rio. A nossa gente quer ver o nosso carnaval. Então, esse carnaval, como eu digo assim, ele vai crescer, sim, vai dar o salto de qualidade quando eu entrar essa verba que tem que vir do prata para cá. Aí o carnaval vai ter uma transformação até social. Porque hoje em dia um camarote custa 8 mil reais e vai custar 25, 30. 30 milhões, né? 30 mil reais, no caso. A arquibancada, ela custa 10 reais. Aí ela vai custar 30 reais, 50 reais. Olha a diferença. A arrecadação vai passar a ser 5 milhões de reais. Tudo bem. Agora, tem um detalhe. Se as escolas continuarem oferecendo o que oferecem, justifica aumentar o preço em 300%? Não, mas elas vão crescer. Vão crescer muito mais. Porque o nosso carnaval, hoje em dia, as escolas já fazem... Elas recebem uma verba que, para nós, o governo, é muita. Para eles é pouco para um desfile. Mas as escolas já aprenderam a procurar essa verba, para procurar o empreendedor, para fazer por si só. Elas aprenderam. Agora, essa arrecadação tem que vir. Tem que vir de fora. Aí que, como eu digo, vai ter o salto de qualidade realmente. E nessa potencialidade, ver bem. O carnaval de São Paulo é diferente dos anos atrás. Quando eu servi em São Paulo, era na Tiradentes. Então, agora, isso tem uma pujança. E o Rio tem... Aí, cada um vai ter uma característica. O Rio, por exemplo, tem o natural do brasileiro. O bolejo. O São Paulo já é muito mais rápido. Muito mais rápido. Ela tem uma cadência muito mais rápida. O nosso faz, mais ou menos, uma mescla disso. Tanto prova que, se nós pegarmos o clipe do nosso carnaval e botar o clipe de Rio e São Paulo, dá igual. Porque é um pedacinho. Agora, no contexto geral, que é a escola. A produção me passou aqui um comentário da Sandra Maia. Dizendo que nós não estamos aqui sambando, aqui em Porto Alegre. Estamos frevando. Não, olha, o carnaval, hoje em dia, já passou esse tempo. Já passou esse tempo. Até quero dar um beijo para ela, né? Foi uma grande carnavalesca. Assim, a televisão mudou o carnaval. O carnaval passou a ser, agora, um consumo. Então, a exigência, você não tem mais o sambista, o sambista pleno. Você tem um desfile. O nosso mestre sale e porta-bandeira, ele não está mais na mole-molência. Ele está já na... quase que assim, como ela está falando. Mas o que... nós temos um horário determinado para sair, um horário para entrar. E a própria transformação do samba, dos sambas de hoje, não são a mesma coisa dos sambas antigos. Agora vou parir, nós sou metadeira, é venido agora. Vou parir, todo mundo. Uh! Começando, é venido. Joguei, joguei, fui contemplado, eu joguei sete na cabeça, deu viado. Joguei, joguei, fui contemplado, eu joguei sete na cabeça, deu viado. No meu sonho, no meu sonho, o fim já chegou. Vamos nós, vamos nós, vamos nós! Vem cá, seu povo de ouro! Alegria, minha gente! Então, essa transformação, o próprio produto carnaval exige, para que ele seja transmitido. Pois é, como tu não nasceste e fosse embalado, fosse ninado com carnaval e com samba, etc. Como é que, pessoalmente, tu sentes essas transformações? Claro que a gente sente com um pouco de saudosismo. Eu, até músicas que eu fazia antes, né, são diferentes da que eu faço agora. Felizmente, eu também me reciclei nessa parte, né. Mas, claro que era muito melhor. Era muito melhor o carnaval antigo. Agora, esse carnaval de agora, ele tem toda uma conjuntura diferente. Ele saiu do lúdico para o empreendedor. Agora, as escolas de samba têm que ter nas suas quadras, né, fazer o lado social, ter a inclusão social. É diferente. Esse carnaval agora dá emprego, ele gera emprego. Nós temos um carnaval informal nosso aqui, 10 mil pessoas trabalhando agora. Maior que qualquer empresa. 10 mil pessoas trabalhando. Nós temos 15 barracões. Vai chegar o dia ali que tem barracão que tem 80 pessoas trabalhando. Então, é um carnaval diferente. Então, toda essa máquina requer uma aceleração. Pois é, tu brincavas. Falaste no lúdico e tu brincavas. O carnaval era um carnaval lúdico. Hoje, tu brincas de quê e no quê? Eu brinco com a vontade que esse carnaval seja um elo. Um elo de inclusão. Um elo que vá fazer. Porque nós tiramos da rua quem não tem condições, quem está jogado na rua, que venha para dentro de uma escola aprender um ofício. Aprender uma arte. Porque o carnaval de hoje em dia, ele não é, eu digo assim, ele não é mais carnaval. O carnaval hoje em dia é a arte das artes. Porque ele tem todas as artes ali dentro. Ele tem literatura, ele tem música, ele tem escultura, ele tem moldura, ele tem o teatro, ele tem a literatura, tudo. E as escolas estão oferecendo essa oportunidade de inclusão? Corretamente. Estão? Então, eu vi bem, faz uns três meses atrás, eu acho, a Restinga levou 40 crianças ao Rio de Janeiro, da Restinga da comunidade. Quando é que essas crianças teriam condições de chegar ao Rio de Janeiro? Imagine uma criancinha dançando lá, nove, dez anos, no Rio de Janeiro. Então, nós temos o projeto da Secretaria dos Esportes, Esporte da Samba. Três mil crianças desfilam ali. A profundidade do carnaval é tão grande que numa vila dessas aí, um garoto daqueles ali, bota uma fantasia, ele se sente orgulhoso. Ele vai, olha, eu estou na bateria da minha escola. Aquilo é um prêmio. Aquilo é um autoestima que está sendo elevado. Então, não sei se é a idade ou não, mas agora eu quero é esse carnaval assim. Esse carnaval que não seja direcionado só nesses três dias, como eu disse, dá emprego, dá tudo. Mas que esse carnaval se perpetue e que a sociedade entenda que no momento que estiver se fazendo um sambódromo, não está se fazendo uma coisa para três dias, não. Nós estamos trabalhando com a sociedade que está gerando emprego, que vai gerar turismo, que vai gerar uma economia, que vai gerar transformação. Então, é isso que o povo tem que entender, o porquê desse carnaval que nós estamos há oito anos no Porto Seco, o vigésimo batalhão não tem uma ocorrência grave. Oito anos no carnaval. E o que é que falta para concluir, hein? Porque tu está falando desse projeto, quando, quando, quando? Qual é a perspectiva? Tudo isso faz parte de um projeto. Até quando eu entrei nesse projeto, vamos dizer, da própria prefeitura, ele tinha que ter um amadurecimento. Por parte dos carnavalescos, por parte da imprensa e principalmente por parte do povo que vai receber, entender o que é o carnaval. Ah, eu não sabia que o carnaval fazia isso. Ah, eu não sabia que o carnaval fazia aquilo. Para mim, era um bando de bêbados. Era um bando disso, era um bêbado, né? Então, esse era o carnaval que eles tinham ideia. Ali no carnaval não sai ninguém bêbado, não sai ninguém drogado, porque se sair a escola perde.